Olá, quem vos fala é Idum, e bem-vindos a mais um episódio de Little Nightmares Secrets of the Mall The Depths, que lançou em julho e que provavelmente a próxima parte, acho que The Hideaway, vai ser lançado em novembro Espero que vocês me assistam até lá, assistam minha primeira série que eu fiz já, de Little Nightmares E também fiz um videozinho de teorias que acho que vocês vão curtir e ajudar um pouquinho a entender o que está rolando no jogo Eu estou achando que esse Little Nightmares aqui está tendo uma pegada muito mais perigosa e assustadora, sabe, do que o primeiro jogo E está me dando um medo do cão Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer Como sempre, pegadinha de puzzle, né, de Little Nightmares é um jogo de terror de puzzle, né A gente percebe, tá, vai precisar de um jeito de subir ali Como eu vou fazer isso, cara? Parece que tem nada que eu possa me apoiar Deixa eu ver aqui Ah, tive esperança que, sei lá, eu conseguisse mexer isso aqui Vamos ver se eu consigo pegar Nope, não consigo Ai, ai, você complica Não tem nada para subir aqui Ah, esqueci que eu tenho uma lanterna, né Ah, opa Tem uma tábua aqui que está meio solta Eu faço com isso Ah, já vi O que eu tenho que fazer Já vi Sou demais Oh, meu Deus Sobe, 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 sobe Sobe Você não sobe, né, garoto Putz, crema Ah, mano, você está brincando Tem que ter um jeito de subir ali Caraca, mano Não gosto Faz de água sempre Sempre é uma merda Sempre Você sempre se ferra Simples assim Empurra mais Eu não consigo subir isso aqui de qualquer forma Eu não consigo subir aquilo ali também Que é um absurdo Tem um chão ali todo seguro, bonitinho E eu tenho que ir na água da morte Ah, posso subir nessa cadeira Beleza Eu tenho a impressão de que as águas que são azulzinhas Sabe, não tem o bicho Entendeu E as águas verdinhas tem o bicho Eu posso estar enganada, né Quem sabe, né Mas Não consigo empurrar mais que isso Acho que não Beleza, deixa eu pegar aqui Sobe, sobe, segure Ah, meu Deus Oh Tá, peraí Agora você subiu, garoto Deixa eu empurrar mais Aí Caramba, é meio bizarro empurrando isso aqui Parece que não tem uma animação pra empurrar a cadeira, mano Vixi Meus cachorros latinos Pra variar Eu espero que não dê já dando pra ouvir Se der pra ouvir Felizmente a vida tem esses percalços Caraca, mano Parece que não dá pra empurrar a cadeira Não sei Ah, não dá pra ocorrer Ou será que eu tô... Ah, mano Nem precisar empurrar a cadeira Cara Que droga Tô aqui que nem uma idiota Tentando E não precisa Vamos, quero ver se tem alguma coisa aqui Ah, eu só vim porra a porta, guri Oxi Tá, não vi que não vou conseguir porra a porta Queria ver se alguma coisa lhe atrai, né Agora Não dá pra ver Isso aqui é um armário? Apesar de mim tem um armário afundado aqui Tá, beleza Vamos pular aqui Eu tenho a impressão Eu tenho a impressão de que ele é mais alto Nossa, tem mais coisa Afundada aqui Um armário Caraca Tem um... Todos os móveis aqui Relógios Armários Móveis Cadeira Não É Vocês viram que eu tentei Tentei pisar na parada Vou ter que descer água de novo Cara, tem todo um... Tem todo um... Um monte de móveis afundados aqui Impressionante Caraca, tipo, tem um cômodo Tudo inteiro aqui afundado Vocês estão percebendo? Vamos ver se consigo... Aí, poxa Eu tentei me pendurar ali quando pulei Mas eu não sou um homem aranha Então Não deu muito certo Olha Aqui, ó Tá vendo? É tudo preso no chão Tá vendo? Pra ficar aqui embaixo Hum, deve ter alguma coisa ali presa Vamos libertar Nossa Consegui subir Sou surpresa Ah Legal Muito legal Muito 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 Pô Aí você tá brincando, né, mano? Que sacanagem, cara Que sacan... Nossa Tem que descer água tudo de novo Puts De ao menos não ter que descer a água toda vez, né? Aí eu seria muito feliz Caraca, esse negócio de botar essas sanguessugas aqui é sacanagem, cara Isso é sacanagem Pô, o bicho já pula em cima de você Como é que você escapa do negócio desse? Como? Não tem nem tipo nada pra trair Sabe? Pra você pegar a chave rápido Foda Eu tenho chance de pegar isso aqui? Não, só tem que empurrar mesmo Não, devia ter porra de um lugar que eu ficasse mais visível pra mim Mano, você só pode estar de brinquedo comigo Eu nem consigo ver onde tá a chave direito O foda é que não tem como combater isso Pega logo essa porra Vem cá Bicho nojento e escroto Pelo menos aqui é lento Ele é lento Vambora, salva, pelo amor de Deus Só salva pra mim Só faz esse favor Caramba, uma lanterna é tão melhor Do que um isqueirinho Mas deve ter uma lanterna desde o começo Mas será que pelo menos finalmente eu tô chegando em algum lugar? Ah, o jogo salvou Beleza Tá uma caixinha aqui Com certeza Que tem cordinha em volta Eu vou conseguir puxar isso aqui Oh, de loja Tem um Tem um chão elétrico aqui Ai, o chão tá eletrizado Já percebi Já percebi Já percebi Que o chão tá todo eletrizado Que se eu encochar nessa porcaria aqui Eu tô ferrada Ai Ou não Ah, peraí Tá baixo Não vai acontecer Ah, entendi Entendi Não tá pegando no fio ainda Vou ter que fazer isso de uma forma Que eu consiga pular em ambos Oh, meu Deus Isso vai ser uma beleza Tá Sinto que eu vou morrer E eu vou morrer e vou morrer muito Caraca Essa 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 DLC, mano Você morre Você tá Tem um corre muito mais rico de vida, cara Só eu que tô achando isso Que o primeiro jogo foi Tipo, de boa Uma mão com açúcar Com base a isso aqui Ah, tá Acho que isso aqui é uma distância Nossa Cara, pior que não parece Uma distância suficiente Impossível que só sejam dois, cara Meu Deus do céu Parece que são só dois E eu não Caraca, não tem como Eu pular nessa distância toda Tá Eu posso pular ali Beleza Dali eu consigo pular nesse aqui Acho que dá pra Talvez eu botar um pouquinho mais pra frente Vou botar mais um pouquinho pro lado também Isso Caramba, menino Empurra isso direito Fibra 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 Deixa eu ver aqui Ele empurra todo bocado Eu só quero empurrar um pouco pra lá, garoto É só isso Beleza Já vi que eu vou Já senti que eu vou morrer Muito aqui Muito aqui Se eu passar de primeira Vai ser muita sorte Olha isso Ah, meu Deus Ah, foi de boa Por incrível que pareça Foi de boa O que é isso aqui Ah, uma meleca Aparentemente Parece que não tem colecionáveis aqui, né Eu não tô procurando muito Tô muito preocupada em colecionáveis aqui Mas acho que não tá tendo não Pelo menos até agora Eu tô fazendo Ah, é o chuveiro Eu saí onde ia A gente saia no chuveiro Eu não lembro dessa parte aqui, não Mas beleza Provavelmente tem sanguessuga aqui Se tá escuro tem sanguessuga Uh, tem um buraco aqui Ah, mas aqui tá fechado Nossa, olha o tamanho dessa mão Oh, definitivamente não é das crianças Ah, tá Acho que é por aqui que geralmente Ah, peraí Tem uma saída aqui Não tem Mas também tem uma saída ali embaixo Ah, mano Você tá falando sério Que isso aqui é pra eu morrer? Esse buraco gigante na cara É pra eu morrer E eu volto aqui Sacanagem, mano Sacanagem Sacanagem, mano Isso é muito sacanagem Você pensa que é uma saída Que é um buraco gigantesco Na sua cara Entendeu? E no final das contas É pra você Opa, será que tem uma saída aqui? Não, mano Não tem Cara, isso foi muito Muito troll, cara Isso foi muito troll É esse diabo aí Que fica aqui É um velho Horroroso Cara, isso me faz pensar Eu não sei Eu não sei Talvez as criaturas Que vêm aqui Essas criaturas Que vivam aqui O Twin Chefs Esse bicho aí Na água O Janitor Que faleceu Que provavelmente faleceu, né? Ou eles têm uma hora já sobrenatural, né? E aqui Porque na descrição do Demol E da Delay Esse aqui é um lugar Que faz sentido Pra esse tipo de pessoa, né? Que tem alguma coisa sobrenatural Ou eles Eram pessoas que acabaram Um... Uh, boa Uh, boa Boa Será que esse filho da puta Vai me derrubar? Não quero ficar muito tempo Que o filho da puta Te derruba Ah, aí Ferrou Aí ferrou Sobe, sobe Sobe, garoto É Não sobe, né? Uh, meu Deus Se afundar daí Não é uma coisa muito agradável não, viu? Pelo menos foi bom ter visto Mais ou menos Ai, filho da puta Já começa na sua cara Cara, não tem No way eu consegui Andar numa distância tão grande Tem uma coisa morta ali Que é só minha Mano No way No way No way No way No way Cara Mas eu não consegui subir ali Pô, aí Aí complica Não dá Eu não consegui subir naquele barril O jogo tá me sacaneando E eu não consegui subir de sacanagem Ah, acho que eu devia ter esperado Ele vir pra cá, né? Pra ali, sei lá Cara Não sei Não tenho a menor ideia Parece que ele tem uma coisa Que eu possa Posso pegar pra distrair É um nome? Ah, é um pedaço de peixe Sei lá Que diabo é isso? Beleza Vamos lá Eu quero atacar uma distância boa de mim Eu tô tentando mirar Meio na diagonal Mas não tá rolando muito não E o medo E o medo impera, amigo O medo impera Cara, que é pior que eu não quero voltar Essa distância toda, mano Pior que não tem mais nada Pra eu destruir Ai Olha o filho da puta derrubando Viu? Viu que ele derruba? Opa Aqui não tem como ele derrubar E agora, mano? Tem coisa ali Uns canos Mas... Ah, dá pra ver ele andando embaixo Mano No way No way Vou tentar, não é mais Uh, mano Uh Ah, mas certeza Que aqui não tem como Você se defender dele Ele te derrubar Certeza Eu não quero parar Entendeu? Eu não quero parar Porque ele te derruba O safado te derruba Ou o safado Sei lá Que diabo é isso? Ai, vai logo Vai logo Vai logo Pô, meu Deus O partezinha Do caramba, hein Tem coisa que eu posso Distrair aqui Cara, eu não queria Tanto ter mais coisa Que eu vou poder Distrair ele Mas não tem, cara Eu consigo ver Mais ou menos Onde ele tá? Eu consigo Tá ali Ah, se ele ficasse Num lugar mais favorável Será que eu consigo Derrubar isso aqui De repente? Acho que não Olha, ele tá bem na frente Não tem como Correr disso E se eu Se eu subir aqui Eu posso subir aqui? Não Cara, tem um Tem uns corpos aqui gigantes Talvez ele me Ele me esquecesse Por um instante ali Mas parece que isso não vai rolar Sobe! Não! Ah! O que é que você Cara, no finalzinho Ele não pulou Cara, que raiva Que demora Isso demora pra Pra responder as colunas É sacanagem, mano Se eu voltar do começo Eu vou ficar muito triste Ah, eu não volto tão Tão atrás assim Beleza Ó, viu? É isso Tentar te derrubar Caraca, mano Que raiva Que o garoto não subiu Vai, vai, vai Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quanto mais longe d'água Melhor Eu tô tendo a impressão Que eu vou enfrentar Esse negocinho aí Todo o trajeto Tá ligera e triste Impressão Ah, peraí Acho que Não, peraí Ah! Caraca Quase morri Meu Deus Beleza Caraca Tem realmente Pessoas vivendo aqui Vocês viram os móveis lá atrás, né? E agora tem essa Tem tipo banheiro Camas aqui Entendeu? Cara, essa água verdinha Eu tenho quase certeza Que é a agulha Que o bicho aparece Quando é água azulzinha Ele não aparece Uh, que dojinho Ah, eu não posso mexer De qualquer forma Deixa eu ver Se eu posso fazer Alguma coisa aqui Acabou que não Não caiu na água Porra, não posso subir aqui Sério? Que eu não posso subir isso aqui Puts A parada tá do outro lado Que susto Babá, acho que eu vou ter que cair na água, né? Parece que é o que eu tenho que fazer Deixa eu ver Se eu ligo aqui O que eu ganho De descer nessa água? Não sei Talvez segurança? Ah, peraí Eu não ganho nada Na verdade, né? Quer dizer, eu acho que eu até ganho segurança, né? Que o bicho não vai aparecer em algum lugar raso Mas Não tem como passar com aquele negócio na mão aqui, né? Não tem como subir a escada E segurar o negócio ao mesmo tempo Aí provavelmente o bicho aparece Ou alguma coisa elétrica aí, sei lá Uma coisa assim Beleza Cara E eu achando que Que a gente tava no mais profundo Do, sabe Do jogo, hein? Parece que não, cara Parece que tem mais fundo ainda Eu acho que eu não sei como a gente não tá morto Com a pressão da água Agora Derruba lá Derruba lá Derruba, querido Beleza Até agora tudo bem Até agora tudo tranquilo Vamos lá Merda Ok Já fomos bem Já começamos bem Eu tenho que tacar Eu não tenho como Eu achei que eu teria como Pular com aquele negócio na mão Mas não dá Tem que Tem que tacar Ih Ih, cadê? Caraca Pior que o negócio fica Tipo, afundado Deu certo Mas vamos deixar Um pouco melhor Oh, dear Pior que não dá pra ver Mesmo o negócio Beleza Até agora Tudo Tudo bacana Ah, até agora Enquanto não tiver perigos Alguém tentando arrancar a minha cabecinha Tranquilo Tentando me afundar Embaixo dessa água suja Tranquilo Ó Cuidado Aí Boa Maravilha Vamos ver se você tem tempo Pra passar É, tem Claro que tem, né? Claro que você tem Vou ter que ajeitar isso aqui Pra poder correr Pra poder correr Pra poder pular aqui direto, né? Porque Que droga Tem tempo Claro que a porta tem timing Pra você poder sair Pra você poder sair Por que que não teria? Será que O formato dessas Manivelas É sempre um triângulo vermelho Será que pode ser um Ah não Esqueci de subir Pera aí Opa Empurra, querido Vamos lá Agora vai Vamos abrir ela O máximo Tá o máximo Tá o máximo Tá o máximo Essa mala Todas as massas Que você tá vendo A grande maioria Você tá vendo aqui Embaixo E você vê Uma só Quando a gente Quando a Six Tá lá presa, né? Quando a Six For escondida Ah não Esqueci do negócio Já Fica Calma aqui Vai Um dia Eu passo nessa parte Um dia Maravilha Agora vai Acho que vai se compreender A porta Seria tão bom Agora foi de boa Breu total Breu total E o jogo nem salvou Pelo menos eu acho que não Não tenho visto O jogo salvado Por favor Não tem madeira Que quebra não Por favor Vou ficar muito triste Tá Parece que eu já passei Pelo menos Mais uma parte Essa coisa Tava sentada ali Na boa É isso mesmo, amigo? Você vai tentar me derrubar Ai Me derrubou mesmo Por essa não esperava Que eu fosse quebrar a porta Ai Ferrou 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 Sobe Sobe Caraca Você viu a coisa ali Relaxando Enquanto a gente Tá aqui Se matando Uh Meu Deus Ai Você já Sai na porta Fudida Uh Ah Meu Deus Ele tá Tá afundando a parada Bom pulo Bom pulo Bom pulo Bom pulo Pelo menos eu não achei Que eu tava automaticamente morta Tá Beleza Eu pulo pra onde? Ah Tá Cara Essas partes De Aqui são as De longe As mais Tensas Que eu já vi Nesse jogo De longe De longe Não pode parar Não pode parar Não pode parar Porque o maldito Te derruba O maldito Te derruba Vai 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 Mas parece que aqui Não é saída Ah Tem uma tv ali Uma coisa totalmente Desesperada Talvez eu Deve conseguir iluminar Essa parte aqui Olha o canal Um canal alternativo ali Triângulo Iluminati Deixa eu ver Se isso aqui faz Alguma diferença De repente ele Vai ver a tv Não sei Nada Jura Ué E como é que eu faço Aqui Tem uma Ah Tem uma porta aqui Parece que Cara Eu tenho a impressão Que aqui já foi um lugar Construído Bonitinho Tá vendo que tem uma porta aqui E uma área com papel de parede Eu acho que isso aqui Já foi algum dia Alguma coisa Ih mano E agora Eu não tô sacando É Pior que eu não tenho como Desligar mesmo Ok Não tenho ideia do que fazer Ah Meu Deus Já tá aqui Não vê a tv Filho da puta Não sei o que fazer Não sei o que fazer Que droga Ah peraí Acho que eu tenho que ligar a tv E depois eu tenho que voltar Será Não tem pra onde eu voltar Certamente A tv Sei lá Eu devo distrair ele Não sei Mas simplesmente Como é que eu passo ali Não tem como eu subir ali Ah peraí Tem uma Tem uma lâmpada ali Ah peraí Deve ser ali que eu tenho que ir Não Deve ser ali que eu tenho que ir sim Mas sei lá Tenho que fazer alguma coisa Ah pera Olha o filha A puta tá derrubando aqui Tá porra Agora a gente conseguiu ver Esse monstro De verdade Oh my god Oh my lord Oh my lord Sobe logo Isso aí Derruba aí Derruba a parada E se distrair Isso aí Isso aí Acredito que essa coisa Tá tentando derrubar Isso aqui mesmo Tá Não Caguei tudo Caguei tudo Caguei tudo Vai me pegar logo Caguei tudo Acho que tem que Tem que derrubar a TV Sei lá Uh será que eu mato ele Pela TV Caraca Deu um bode Até que demorou Pra me matar Caraca meu Que coisa tensa O maldito Viu Que monstro É aquele Cara A gente tá conseguindo Ver melhor o que que tá Acontecendo E o maldito Derruba as coisas Que você tá Cara Por isso que eu falo O Little Nightmares Ele é um jogo Que te obriga A encarar o problema Tipo Não tem como Eu passar dessa coisa Sem Me arriscar muito Pra que ela me pegue Tá entendendo Era a mesma coisa Com o Janitor Era a mesma coisa Com os cozinheiros Entendeu Com os convidados Viu que Boa parte do tempo Os convidados Já te encontravam Entendeu Olha isso Olha essa coisa Mano Que que é essa coisa Sobe 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 Acho que essa coisa Vai morrer É aqui Mano Eu acho que vai morrer É aqui Essa coisa Vai ter que matar ele Isso aí Quebra 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 Parada Quebra Parada E me esquece Oh meu Deus Tá Empurra 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 Pra lá Pra lá Agora Garoto Não Oh Deus Então tem isso Quer dizer que eu morro Também Que droga Ok Nossa Eu tenho que fazer tudo De novo Meu Deus Checkpoints Cara Por que você não Sai da água Então me encara Filha puta No meu território Então Não As bifas Na sua cara Vai 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 Caraca A TV não fica Na posição muito favorável Pra mim Não fica Na posição muito favorável Pra mim Ah não Tinha conseguido Ah ele morre mesmo Ah se eu for rápido Eu acho que eu consigo Eu consigo pular Sem ter que Sem ter que Sabe É Ter que pular direto Na televisão Ele não consegue derrubar tempo Entendeu Vamos lá então De novo Tudo vai dar certo Calma que tudo vai dar certo Só tem que ser muito rápido Pra empurrar aquela TV Sobe Sobe Pior que não tem como Eu ir direto Entendeu Ele vai me alcançar Sem dúvida Tem como eu nadar direto Tem que nadar Nessas paradinhas aqui Acho que demora um tempo Pra perceber Que você tá ali Então Vai rápido 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 Seu bicho Do carilo Você vai morrer Ah mano Porra Aí você me ferra Aí você me ferra Ai que saco Ah mas que tudo vai dar certo Um dia Rápido Rápido Não é pra eu pular Eu sou idiota Dá tempo sim Boa Que droga Era Dava Tempozinho Cara Dava tempo sim Maldito Maldito Morre Morre Maldito Morre Seja lá o que você for Acho Acho que agora Que tá de boa Pra eu passar Viu que a água até ficou azulzinha Percebeu Cara porque eu sinto que não vai ser definitivo isso Oh droga Caraca meu Finalmente Ai que gostinho bom de vingança Se ele não morreu Ele sofreu pelo menos Eu já tô muito feliz Caramba Sobe guri Ah jogo salva Por favor Jogo salva Pra mim Te pedir nada Ou será que Ah acho que a gente matou ele mesmo Ó Ou ela Ou seja lá Que diabo seja aquilo Cara tem uma subida E uma descida Eu quero ver o que tem aqui Não tem saída Tem uma garrafa aqui Com um olho Que coisa curiosa Pera aí Tô vendo ele ficando bem Parece que aqui não tem nenhum tipo de saída Deixa eu ver Essa garrafa aqui Deve ter alguma coisa Essa garrafa O que? É um colecionável por acaso? É comida? Eu tenho a impressão De que eu comi alguma coisa Que tava ali dentro Hein Eu não sei se é um colecionável Eu tive a impressão Que era um colecionável Poxa Poxa Eu só vi ele agora Ah mano Tinha um bicho Horroroso Tentando arrancar Me afundar ali Na parada Entendeu? Me desculpe Desculpe Se eu não fui muito atrás Dos colecionáveis Quem sabe eu faça um vídeo aí Mostrando todos os colecionáveis Tem algumas Tem umas sete conquistas Se eu não me engano Nas Xim Escondidas também Entendeu? Eu acho que a única que eu consegui Foi a dos vasos lá Da mulher Que eu tinha que quebrar Meu papo Porque a primeira vez Eu tô subindo Será que eu tô saindo Do The Depth já? Eu tô tendo a impressão Que sim Não sei se eu corto As partes que eu fiquei Duas horas tentando ir Ah O Gênitor Me pegou Cara O Gênitor Eu não tenho como negar Ele é muito competente No trabalho dele Ah Eu era aquela criancinha Presa naquela gaiola ali Sou eu, né? Ah, no final Eu não consegui Sou eu, não sou eu ali? Tão perdido Ah, Six ali Eu era uma das crianças Tando fugir Que foi pega No final das contas Ah, então No final a gente não consegue A gente até vê A Six Nossa E no final a gente Não consegue Que triste isso Eu sou só mais uma Das várias crianças Que 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 tentou escapar E E no final das contas Cara Deixa eu ver aqui Se eles são de capítulos Será que teria como Fugir do Gênitor? Eu acho que não Eu acho que não Caraca Então eu vi a Six lá Vamos ver se eu desci Ah Isso é muito triste Eu sou uma das crianças Que não conseguiu escapar Deixa eu dar só uma olhadinha Ver se Se por acaso Tem como eu escapar Eu evitar O O coisa O Gênitor Ou será que isso é um final alternativo? Eu não sei, cara Ah, maluco Eu não sei se eu tô com muito afim De De passar isso tudo de novo, não É Eu Eu tentei Tentei escapar Fui algumas vezes ali Tentar correr, sabe Ir por outro lugar E infelizmente não tem jeito Aparentemente Aparentemente Não tem como escapar Nós somos de fato Mais uma criancinha Que foi presa lá Que é muito Muito triste Isso deve ter acontecido Com milhares de crianças Que tentaram E não conseguiram Gente, muito obrigada por ter me assistido Esse não é o fim Tá Esse É um conjunto É uma DLC Secrets of the Mall Que tem um conjunto Se não me engano De três partes Essa foi a The Depths A segunda Eu acho que é Hideaway Alguma coisa Que vai ser lançada em novembro E a terceira parte Que eles não deram o nome Que vai ser lançada Eu acho que só pra janeiro Mas não se preocupem Que eu vou jogar Assim que sair Eu já comprei o Season Pass Assim que sair Nós vamos jogar Também Então se Dá aquela curtida Pra eu saber Que você gostou Dessa DLC Ela é muito mais Tensa E chocante Mais Assustadora Do que o jogo Pareceu pra mim O jogo original Compartilha Pra que mais pessoas Possam me conhecer Se inscreve aí Pra você poder Continuar recebendo Outros vídeos Outras séries É A continuação Disso aqui também Outras séries Que eu vou passando Aí no YouTube Também Grande beijo Pra vocês Muito obrigado Pela sua companhia Muito obrigada Por você estar aqui Comigo de novo E Que vai estar aqui Comigo novamente Daqui a alguns meses Pra continuar Esse jogo aqui Um beijão gente E até Até a próxima Mãe Ivan Pela Oh 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 Amém.